Olá, colegas advogados, dando continuidade ao nosso convite, do nosso convite aos advogados para a vigília em defesa da advogacia, em defesa da nossa nova sede, em defesa dos advogados e da advogacia cearense. Nós estamos aqui na Avenida Ponte Vieira, de fronte a este prédio, esta maravilha de prédio onde funcionou por muitos anos a sede da Ordem dos Advogados do Brasil e aqui a FESAC, a Escola Superior de Advocacia. O que foi que aconteceu, colegas? Os senhores lembram? Na gestão passada da OAB, que eu a denominei de gestão dos palácios, os senhores lembram a gestão dos palácios da antiga direção da ordem? Aquelas que eu postei centenas de fotos da direção do presidente da OAB, ladeado com o ex-governador, com o prefeito, com o presidente da Assembleia, aquele que aprovou agora as fujas processuais e vai fechar a defocacia. Então, a gestão dos palácios fez um negócio muito bom. Agora, bom para quem? Porque o que acontece? Houve aí um acordo, houve uma desapropriação, não estou entrando no mérito da questão, mas a realidade é o seguinte, é que hoje aqui funcionam a Secretaria do Meio Ambiente, do governo do Estado do Ceará, neste prédio e neste outro, onde era a nossa ordem e houve uma permuta, houve uma permuta para com o novo prédio da OAB, para com o terreno, porque se houve, houve a inauguração lá por parte da direção da OAB e até hoje, apesar de inaugurada há um ano, o prédio não foi entregue. A nossa OAB, é por isso que nós estamos fazendo lá amanhã a nossa vigília, chamando a advocacia cearense, chamando os advogados, chamando a sociedade para que não se contente, não se conforme com um absurdo desse. Está aí o fruto da gestão dos palácios. O governo do Estado tomou posse aqui da sede da OAB e prometeram lá uma nova sede para os advogados que foi inaugurada. Houve uma solenidade, uma festividade, uma sessão do conselho, houve gastos com a sua anuidade, que está sendo aí majorada em 33%, em índices astronômicos acima da inflação e o prédio não foi entregue à advocacia. Por isso que nós estamos fazendo o nosso protesto. Protestar é preciso. Por isso que nós estamos pedindo que você curta, comente, compartilhe e defenda a ética na advocacia. Muito obrigado.